Aí o Bush falou assim, ó, amanhã eu quero comer uma leitua. Eu sou, mas eu fiquei tão sem graça demais da coisa, porque que eu não tinha pensado nisso pra agradar o homem, né? Aí já separei uma leitorinha bonitinha, amarrei na porta da cozinha e tudo, falei, amanhã nós come, né? Aí andamos, damos uma volta na casa e tudo, aí o Bush, presidente, falou assim, você tem televisão aí? Ah, ele queria ver televisão, né? Ele queria dar uma olhadinha no Chaves. Aí eles ficaram jogando uma cacheta, aí eu falei, olha, o Bush é forte no jogo, aí rouba um pouquinho, mas... Aí, aí eu fui dormir, larguei eles lá, que eu tava muito cansado. Eu sou, quando fui ali pelas quatro da madrugada, eu acordo, uma baironheira na cozinha e eu falei, meu Deus, o que que isso é isso, né? O que que era? Aí saí descasso, mas eu cheguei na cozinha, você acredita que o Bush tava comendo minha leitura? Ah, é? Tá. E quem é que preparou? Olha, quem preparou, não sei, mas o lombar tava segurando. Olha aqui, será que você não percebe, que mais uma vez, aquele picareta, aquele vagabundo do teu amigo, Não é o malandro. Abusou da tua inocência? Como é que ele entra na tua casa, leva esses vigaristas, miminhas e não sei o que, totós da vida? E ainda vai comer um animalzinho? Bom, você não faz nada, homem? Não, uma carma se carmou. Ah, bom, peraí. Você não tomou nenhuma atitude? Não, eu, de uma, escuta, vai escutando. Não, que eu simplesmente... Chegou de manhã cedo, aproveitei que ele tava tudo em volta da mesa, aí eu falei, na lata dele. Ah, bom, poxa. O presidente Bush, Mr., é, presidente, o que que o senhor vai querer para o café? Ele falou assim, eu vou comer um cachorro quente. Ele falou, o meu não queria vir. Aí sentei a lombarde no colo dele e vim, bá, chorei, madrinha.